E aí Eu fei Maria! Nossa eu nem vi você Desculpa, desculpa, tá tudo bem? A gente não se viu, cara Eu esbarrei nela, eu tava no celular Gente, tem tanta polícia aqui perto Ai, ai, ai Ela caiu Você tá com cintura alguma coisa? Não Levanta Tá sentindo mal? Mocinha, mocinha Dê um pouquinho d'água pra ela Ai Nossa, eu fiquei de verdade Nossa, ajuda O que que acontece isso? Você pode só ligar talvez Pra quem? Pra minha mãe que tá tudo bem Se você não consegue digitar e andar Imagine digitar e dirigir Nossa, uma campanha Claro Obrigada, gente Desculpa, vendo? Nossa, que susto, moço Já bati o carro digital Eu não consigo nem falar Não digite e dirija Porra, legal, hein? Vou me lembrar muito disso Obrigada, desculpa Imagina